Oi, tudo bem por aí? Espero que sim, viu? Tá no ar o seu direito. Hoje vamos falar das regrinhas que protegem os consumidores, em especial o direito de se arrepender de uma compra. Ele é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, viu? Mas ainda gera dúvidas. Mas calma, que a gente te ajuda. Vamos te explicar o que fazer para devolver um produto sem dor de cabeça. Nesse caso, qual é o seu direito? Quando o consumidor adquire um produto novo e no decorrer do uso ele apresenta defeito, se for comprado via plataforma, ele tem os sete dias, certo? Se ele for no ambiente de internet. Caso tenha sido diretamente na loja física, ele vai utilizar o prazo de garantia do produto, certo? Então ele tem que usar isso, um exemplo, um telefone. Você tem um ano de garantia, você vai levar a assistência técnica autorizada desse telefone para poder ou arrumar ou efetuar uma troca, o fornecedor efetuar uma troca desse produto.